Eu quero saudar a toda essa empresa que está reunida aqui nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria também de convidar os irmãos que ainda não sabem de cor, para lerem o que está escrito em Gênesis, no capítulo 3. Isso é um trecho tão lido, tão lido, tão lido, que já deu para memorizar. Mas vamos lá. Gênesis 3, vamos ler a partir do versículo 17, onde está escrito assim, Enquanto vocês procuram, hoje de manhã, 5 horas da manhã, eu estava lá em Petrolina, interior de Pernambuco, tinha vindo de Juazeiro, encontrei gente vindo para Sepau, estava vindo de Bonfim. Irmã, que bênção está aqui, o que está fazendo aqui? Eu vou para Sepau, eu digo, eu também vou. Então vamos juntos, eu estou, vou primeiro no Rio de Janeiro, vou para Sepau. Mas, estava gente ali e outros já tinham se mandado para Salvador, uma maravilha, viu? Viva Sepau! Porque as companhias aéreas tinham que abrir os olhos para esses congressos, não é? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse, Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeces, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E dê o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém? Eu gostaria de começar falando dessa família. A família diferente. A família que tem uma mulher que tinha que dar certo. Eva é a única mulher no mundo que não teve que se esforçar para arranjar um marido. Ela nasceu com o marido pronto, feito por Deus. Isso é bom demais. Não teve que fazer chapinha. Não teve que fazer meu esforço. Eva nasceu com o marido pronto para ela. Mas que coisa! Mas... Eva também não tinha lembranças. Eva não tinha traumas. Eva não tinha lembranças do passado. Mas ela recebeu um encargo fora do comum. Mãe de todos os seres humanos. Puxa vida! Que profecia! Que palavra! Já a pessoa se incumbência. A pessoa acaba de chegar no planeta Terra assim, ó! Mãe de todos os seres humanos. Eu fico pensando qual foi o eco disso na alma daquela moça. Além do mais, havia outra palavra. Vocês dois. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Era muita coisa. Era um encargo terrível sobre os homens daquela moça. E sabe que ela se propôs. Tudo bem. Eu acho que ela olhava assim. Mãe de todos os seres humanos. Encher a terra. Dominar. Puxa vida! Que família! Que incumbência! Quem disse isso para ela foi Deus. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Não demorou muito, nasce um garoto. Caí. E nós sabemos como é aprazível receber uma criança em casa. Nasce aquele menino. A casa muda totalmente, né? De uma hora para outra, a criança manda. Manda, passa a mandar. Ela deita no meio da cama dos pais e o pai entra na pontinha do pé para respeitar o sono daquela criança. Tem coisa daquela criança na sala, na cozinha, no carro. O carro, então, não tem mais espaço para ninguém atrás. É só o carrinho do bebê. E é coisa do bebê para todo canto. E tudo é para o bebê. Ele passa a ser o centro, a alegria. Que maravilha quando tem criança dentro de casa. Enche a vida da gente. Mas, daqui a pouco nasce outro menino, Abel. Pense o que é isso na vida de Eva. Dois filhos. Nós que temos filhos sabemos e quem não tem imagina. Melhor do que filhos, só neto. Eu já estou aconselhando o povo a não ter filho. Ter logo é neto. É? Que é bom demais. Glória a Deus. Que maravilha para Eva. Eva olhando para frente. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Mãe de todos os seres viventes. Evinha estava numa força, numa alegria. Daqui a pouco, esses dois filhos desaparecem da vida dela. Um pela morte e outro porque tem que ser andarinho. Volta o silêncio, vem o vazio, a dor, a saudade. Antes, ela não sabia o que era a dor. Antes, ela não sabia o que era a saudade. Antes, ela não sabia o amargor do vazio, do luto de um filho. Mas agora ela sabe. Para onde foi aquela palavra? Crescei, multiplicai-vos. Como? Se de uma hora para a outra, tudo acabou. Para onde foi aquela palavra? Mãe de todos os seres humanos. Mas havia uma proposta que nunca falha. Havia a palavra de Deus. E no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 25, está escrito Gênesis. 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 Há problemas nesse sentido, muitos desafios, alguns dos quais são dolorosos como a morte, outros são dolorosos como você ter um filho que não nasceu como você queria, não nasceu como você esperava e principalmente não nasceu como você pediu a Deus. Quantas vezes na família vem o garoto que não pode ser o PHD que você queria? Vem a menina que não pode ser a balerina que você queria? Vem dificuldades que você tem que enfrentar, ainda é uma família. Então, nós primeiro temos que saber lidar com as frustrações. Como é que nós enfrentamos as frustrações? Frustrações não são coisinhas passageiras, elas matam. Quantas vezes você diz, eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo certo, mas de uma hora para outra a vaca foi para o brejo. Foi, quando os seus planos não dão certo, recue, porque avanço para o plano de Deus. Deus tem um plano, esse nunca vai falhar, você pode ter certeza. Ele diz, a palavra que eu dou fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Pessoas nascem com marcas, pessoas recebem marcas. Eu vivo no meio de pessoas que nascem marcadas. Negro, pobre, favelado, não tem o nome de pai no registro, nem sabe quem é o pai. Quantas vezes pessoas, meninos, que eu vi nascer numa favela, dizem, tia, a senhora pode me emprestar o seu endereço. Por quê? Porque eu vou fazer uma entrevista para o emprego. E se eu ponho o nome da rua que eu moro aqui nesse beco, não vão me dar o emprego porque eu sou favelada. Eu digo, você não pode mentir. Você vai dizer que mora e eu vou com você lá, que eu vou dar o meu endereço. Mas você vai dizer onde você mora e eu vou responder porque eu lhe conheço. Tem vergonha de dizer que mora na favela, porque quando você diz favelado, a coisa piora muito. E a pessoa nasce já tendo que enfrentar esse paredão, essa dificuldade, que talvez você não tenha que passar. Então, cada um vai passar pela sua dificuldade. E na família, todos que nascem são diferentes. E os que estão também são diferentes. Porque quando você, meu irmão, encontrou a moça que passou a ser sua esposa, você não a conhecia. Ela vem de uma cultura familiar diferente. Quantos homens vêm para mim casados e dizem, irmã, eu não consigo compreender minha mulher. E eu digo, desista de compreender sua mulher. Porque, se você não sabe, foi Deus quem criou a mulher. Mas não tem nenhum versículo onde Deus diga, maridos, compreendei vossas esposas. Não tem nenhum, mas tem, amai vossas esposas. É para amar sem compreender. É para amar sem compreender. Nem tente. Nem tente. Então, as dificuldades vão chegar. As dificuldades vão chegar. E com as dificuldades vêm os desapontamentos. As frustrações. Como você lida com frustrações. Você tem que aprender com Jesus. Não é? Tem que aprender com Jesus. Quando Jesus chegou lá na terra do Gadareno, fez aquela beleza de ministério. Que maravilha. Libertou aquele homem que era o cartão postal da vergonha de lá. Quando o homem estava bonitinho, vestido, ouvindo a palavra, todo mundo foi ver para ver se era verdade. Quando descobriram que o homem estava liberto, expulsaram Jesus de lá. E Jesus foi. Ele não ficou teimando. Cuidado você, pastor. Quando estão lhe botando fora da igreja, vocês têm que ficar. Porque a igreja precisa de mim. Porque eu vi aquilo que Deus mandou. Bate em retirada, meu irmão. É hora de pegar a mochila. Jesus Cristo pegou a mochila dele e atravessou. Foi embora. No outro lado. Quando ele desembarcou do outro lado. Lá vem Jairo, o chefe da sinagoga. Senhor, minha filhinha está doente até a morte. Vem, impõe a mão sobre ela para que seja salvo e viverá. E Jesus disse, vamos embora. No caminho para a casa de Jairo, vem a mulher com 12 anos que tinha frutos de sangue. E Jesus curou a mulher. Ainda chamou aquela mulher de filha. Até hoje eu tenho inveja dela. A única mulher que recebeu esse título. Filha. E depois que Jesus cura a mulher, Jesus vai para a casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. Daqui a pouco Jesus Cristo está alimentando 5 mil. A bênção que ele não pôde fazer lá na terra do Gadareno, ele foi do outro lado. Frustrou aqui, bênção lá. Frustração aqui. Frutificação do outro lado. Frutificação do outro lado. Quando a burrinha de Balaão vê no reino do Espírito, quando o profeta não enxerga. Às vezes a igreja está lhe botando para fora que é hora de sair, para receber esse outro lugar. Você não vai ficar aqui. Vou ficar aqui. Quando Paulo voltou para Jerusalém, coitado, como jovem, cheio de sonhos, agora eu vou conhecer esse povo que viveu com Jesus. Eu vou estar com Pedro, eu vou estar com João, eu vou estar com Tiago. Coitadinho, correndo, correndo para Jerusalém. Chegou lá, mandaram ele embora. Frustração dos planos de Paulinho. Ninguém queria Paulinho. Por quê? Porque entre os fariseus ele era um traidor, entre os cristãos ele era um matador. E quando a vida da gente não dá certo, para onde vai? Para a casa da mãe. Ele foi para Tarso. E depois, o que resultou disso? Ele diz, eu fui ficar três anos no deserto da Arábia de Damasco. Ele diz, para conhecê-lo. Ele diz que nesse tempo ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Glória a Deus pela frustração dos planos de Paulo. Porque frutificou para nós. Ele pôde ter a revelação do evangelho de Jesus. Ele pôde ser preso tantas vezes para escrever para nós as cartas que nos ensinam e que nos ministram tanto hoje e durante toda a história da igreja. Porque os planos de Paulo foram frustrados, ele frutificou no deserto em outra direção. Quando nós olhamos Jesus Cristo quando recebe a notícia de que João Batista tinha sido enterrado. Eu não sei por que que os discípulos só avisaram para Jesus depois que já tinha enterrado João Batista. Mas deixa para lá. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se para um lugar deserto para ficar a sós. Para ficar a sós. Meus irmãos, era um momento tremendo para o mestre. O último profeta do Antigo Testamento tinha ido embora. E a última profecia foi a profecia de Abraão. Abraão, o primeiro profeta da Bíblia. Deus é que diz para Abimeleque, devolve a mulher ao seu marido porque ele é profeta. E ele intercederá por ti e tu viverás. Se ele não interceder, morrerás tu e tudo que é teu. Esse homem indicado por Deus como o primeiro profeta, ele fez uma profecia que cobre a Bíblia todinha. Cordeiro. O Senhor proverá para si o Cordeiro. João Batista pega essa profecia do primeiro profeta da Bíblia e fecha o Antigo Testamento apontado. Eis o Cordeiro de Deus. É ele do qual o nosso pai Abraão falou. Esse homem agora desaparece do cenário. Agora é só Jesus. Está no caminho mais rápido para cumprir o que ele veio fazer aqui na terra. Quando ele ouve o João Batista morreu, ele disse, pronto, agora é mais rápido para mim. Ele se retira, a Bíblia diz em Mateus 14, para o lugar descer. Para ficar a sós. Lá vai Jesus. As multidões souberam. Eu não sei como não tinha celular. Não tinha internet. Mas o povo descobre as coisas. Cuidado. Com sua vida. O povo descobre. Eu não sei como. O povo descobre. Descobriram. E lá vai Jesus. Eu vou para o lugar deserto. E a multidão por terra. Quando Jesus chegou lá, estava a multidão esperando Jesus. Cadê o lugar deserto? Jesus podia ter tido uma reação que muitos líderes têm hoje. Tenho direito à minha privacidade. Não é não? Não estava na minha agenda. Ninguém marcou comigo. Ele podia ter feito isso. Ele não convidou ninguém mesmo. Mas quando Jesus olhou aquela multidão, a Bíblia diz. Jesus compadeceu-se da multidão e curou os seus enfermos. Meus irmãos, a dor do coração de Jesus foi transformada em cura e o Pai foi glorificado. Porque a frustração do plano de Jesus foi frutificação para a glória do Pai. Nós podemos andar pela Bíblia vendo frustrações e frustrações e frustrações e sabendo que o plano de Deus é imutável porque sempre é o melhor. Quantas vezes você não recebeu o filho que você queria, mas afinal de contas você não fez filho nenhum. Essa história de filho e de pai é a invenção de Deus. Você não escolhe filho. E nem você escolheu seus pais. Portanto, pare de estar reclamando. Quando você olhar, mas como é que eu sou filho daquele homem que bebia tanto? A história é de Deus. Comece a achar. Deus tem alguma coisa para fazer. Eu gosto muito de Ezequiel. Um dia, você lê lá no capítulo 37 de Ezequiel, o profeta desveio sobre minha mão do Senhor e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Não era o cingo qualquer, não. Era a caveira. A poção. Deixou o profeta lá, não sei quanto tempo. E me fez andar em volta, em redor. Para quê? Para o profeta tomar conhecimento. Depois que o profeta rodeou aquelas caveiras todas, o profeta chegou a uma conclusão interior. Eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu gosto disso. Porque quando o profeta diz sequíssimo, ele foi no máximo. Porque sequíssimo, quando a gente estuda português, a gente aprende que é superlativo, absoluto, sintético. Não tem mais como secar. Porque se ele dissesse muito seco, dava para ficar muitíssimo seco. Mas ele desloda sequíssimo. Então, na cabeça do profeta não tem mais jeito. Quando o profeta chega a essa barreira, Deus pergunta para ele, filho do homem, hein? Quando Deus diz filho do homem, se prepara. Se prepara que vem coisa. Observe lá na Bíblia. Aprenda a digerir esses livros da Bíblia. Gente, não tem uma coisa melhor. Filho do homem, acaso poderão re, re, Deus está falando de ressurreição, reviver esses ossos? O profeta que já tinha rodeado um vale e visse que eles estavam sequíssimos, não tinha mais jeito. O profeta maroto disse, epa, aí tem coisa. Quando você começa a andar com Deus, você nunca vai discernir completamente os caminhos de Deus, que Deus é Deus. Mas você aprende a ir se aprumando de susto em susto. E o profeta, quando Deus pergunta para ele, poderão acaso reviver esses ossos? Ele diz, ei, senhor, tu o sabes. Eu sei lá, eu sei lá, tu o sabes. E Deus diz para ele, então profetiza. Ei, profetiza sobre você. Você, coitado, nunca tinha visto ninguém profetizar para você, já viu? Segure essa para você. Profetize sobre os ossos centros da sua cidade, da sua igreja, da sua nação. Profetize, porque Deus disse uma vez. E nós podemos fazer isso até hoje. Nós somos muito tímidos. Olha, quando ele diz para o profeta, profetiza. O profeta deve ter pensado, como? Ué, rapaz, você não é profeta? Então, se você é profeta, como é que se profetiza? Você profetiza assim, ó, Ezequiel. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E o profeta? Eu pergunto para vocês, o osso seco ouve? Se for a palavra de Deus, o osso seco ouve, sim. Porque não há impedimento para a palavra de Deus. Osso seco ouve, montanha ouve, vento forte ouve e obedece. Onda do mar ouve. Palavra de Deus, hoje o grande problema é que nós não estamos pregando a palavra de Deus. Nós estamos pregando o que o povo tem vontade de ouvir. Nós temos medos das cadeiras vazias. Nós temos medo do dízimo não dar para o salário do final do mês e para pagar as contas da igreja. Somos muito tímidos. Eu tenho pedido a Deus uma bomba de enlouquecimento. De pastores loucos, de líderes loucos. Pela palavra de Deus. Que creiam que Deus ainda é Deus. Que o Espírito Santo não sofreu apagão. Eu fui levada para pregar num congresso na Irlanda do Norte. Muito chique. Não é? O congresso é arrumado o ano todo, o de Sámas. Eu nunca pensei em pregar num congresso daquele. Só tinha que fazer uma coisa. Era só para responder uma pergunta. Eu tinha preparado um discurso bonito assim, sabe? Puxando do grego. Eu queria... Eu queria causar um choque. Mas Deus é bom comigo. Me cortou barato. Chegou lá, eu só tinha que responder uma pergunta. Como é que uma mulher sozinha pode manter um projeto com funcionários pagando tudo e manter o Ministério Internacional sem a ajuda do governo, sem a igreja dando dinheiro. Aí, quando me... Era para responder isso, durante uma hora. Eu parei, tomei um choque e disse, eu não sei. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei que meu Ministério Internacional porque eu acho que igreja é internacional e universal e o que quiserem dizer. Então, não tem esse negócio de Ministério Internacional. Isso é... Coisa de onda. Pegou. Eu disse, o meu problema... Eu tenho um problema seríssimo. Eu creio em tudo que está escrito aqui. Sabe que eu acredito, eu disse para eles, eu acredito que Jesus ressuscitou. E eu acredito que Jesus Cristo multiplicou pães e multiplicou peixes. Mas Jesus Cristo só multiplicou pão e peixe porque foi pão e peixe que botaram na mão dele. Aí, hoje, eu ponho feijão, ele multiplica. Eu ponho salsicha, ele multiplica. Multiplica, sim. Se você quiser saber disso, vai lá no Morro do Anamá. Pergunta para as meninas que trabalham comigo. Se desde o pão nós fazemos na Cádio Marimata, porque eu não tenho dinheiro para comprar pão todos os dias. Você passa um mês fazendo três refeições por dia, fazendo pão e tudo mais com um bujão de gás, é só orar em cima e entregar nas mãos de Jesus. você põe um quilo de salsicha com doce de batata no momento que você tem 110 crianças para comer e as crianças comem todos os pratos são fundos. O prato predileto das minhas crianças é fundo e cheio. Eu só posso vivenciar essa bênção porque eu me exponho a isso. osso seco ouvi. Quando você tem desafios tremendos dentro da sua família, dessa família chamada igreja, tudo se resolve pela oração. Eu costumo dizer que quando tem uma ovelha ou uma ovelha dando problema na igreja, é um desafio para um pastor saber o que é uma vigília. As pessoas hoje deixaram as novenas e passaram para as campanhas para alcançar isso e aquilo. Meus irmãos, sem oração nada funciona. o homem que mais orou na terra foi Jesus. É Jesus. Por que Jesus precisava tanto e nós não precisamos? Paulo, Pedro, João, essa turma boa, nós vemos na Bíblia está escrito quando Pedro mandou que a igreja levantasse a primeira mesa diaconal para cuidar da distribuição dos líderes. Eles se dedicaram completamente à oração e à pregação da palavra. E a igreja cresceu porque houve muita conversão inclusive no meio de sacerdotes. Quem é que está hoje se dedicando à oração? então a nossa casa a nossa família a igreja está sendo permeada por questões que são completamente esquisitas para um corpo que é santo o corpo de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você essa é a época que o diabo não precisa se esforçar muito porque é só contar com a preguiça dos líderes. Temos preguiça sim. Tem muita coisa para ver. Você conversa com pastores que sabem as novelas? Você conversa com pastores que sabem tudo que se passa no Youtube? No Facebook? Irmã senhora tem Facebook para mim Facebook é o book que se chama Bíblia no Face dos crentes. Para ver se ler. Outro dia eu fui pregar numa igreja fui pregar numa igreja e vem um rapaz lá da técnica irmão sobre que vai ser sua pregação. Eu disse eu vou falar sobre Abed Meleque. O que? Eu disse Abed Meleque. rapaz me olhou assim me achou esquisita e foi embora. Daqui a pouco veio o pastor irmã começou a sua pregação eu disse pastor eu vou falar sobre Abed Meleque será que a senhora pode me explicar? Eu disse o senhor já leu o livro do profeta Jeremias? Já eu disse então passou batido tá me ofendendo primeiro os meus dois heróis do livro de Jeremias são Baruque e Abed Meleque eu disse que o senhor tem contra ele era preto nem sabe o nome do homem eu digo o senhor ouviu que botaram os príncipes o conselho do rei botou o profeta numa cisterna cheia de lama é mas quem tirou de lá não sei se foi Abed Meleque ai eu digo pois é nunca mais esqueço o nome desse homem porque Deus o Deus da glória deu uma palavra específica para Abed Meleque linda 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 oh homem oh macho que se levantou naquela hora eunuco etíope empregado na casa do rei estrangeiro negro homem homem como tem faltado homem hoje homem uma família quando na família surgem desafios dores doenças morte perda crianças especiais como é que nós tratamos nós precisamos saber que o nosso ministério aqui na terra não é outro senão o amor eu tenho lidado com pessoas assim toda a minha vida quando eu entrei no morro dona Marta muitas pessoas dizem pra mim a senhora conhece os bandidos eu disse não eu não vivo nesse ambiente mas a senhora vai na favela e eu disse quem disse que bandido ela é na favela bandido tem desde o palácio do planalto embora mas bandido tem todo canto sabe por quê porque o pecador existe o pecado não nasceu na favela o pessoal faz a coisa mas a África ao verso da feitiçaria não é não tira a África disso as pessoas criam essas fantasias eu fui lá no morro na favela pra amar só isso não precisa outra coisa quando eu entrei no morro dona Marta em 1990 a favela era a favela mais violenta do Brasil aonde havia maior concentração de centros de macumba pra entrar lá foi difícil eu comecei cantando na rua na rua São Clemente numa pracinha que tem em frente ao posto gel com as crianças que estavam por ali foi difícil foi difícil ali eu formei meu grupinho eu levava sanduíche levava suco de caju ou de maracujá cantava com as crianças orava com eles e cantava porque pra boteiros pra cantar comigo tinha que dizer vai ter lanche e não ninguém ia ninguém ia um dia eu já tava com um grupinho bom né e a gente tava com uma bandinha boa já tinha pandeiro já tinha recorreco já tinha eu tinha o fiolão tinha o triângulo tinha tudo que a gente precisa pra animar as crianças já estávamos batendo palmos faltou o menino que tocava o triângulo e eu disse mas cadê ele os dois irmãos dele foram estão em casa com dois de garganta e eu vinha pedindo há muito tempo a Deus que eu queria subir a favela mas naquela época como ovo dona Marta nem polícia subia porque lá existiam duas facções se matando uma contra a outra a polícia não subia não é que a polícia não tem essa coragem toda sim pra quê se eles estavam se matando seria loucura aí eu subi as crianças me levaram foi a primeira vez que eu subi numa favela eu tinha a impressão que eu estava subindo as escadas do palácio de Boquimão era o sonho da minha vida eu nunca tinha ido a uma favela nunca 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 eu agradecia a Deus também nunca mais ninguém me tirou de lá subi fui no barraco do menino fui ver o que é o barraco fui começar a cuidar de criança daí eu me instalei debaixo de uma jaqueira até o dia que eu comprei o primeiro barraco e comecei a fazer o trabalho com as crianças o que Deus colocou no meu coração e eu sei que foi Deus foi o seguinte se não for pra você amar esse povo você não precisa vir aqui só vem se for pra amar se você quer mostrar pra ele quem sou eu eles vão ver através de vocês eu entendi e eu passei a orar pela favela eu me apaixonei pela favela eu sou apaixonada eu não sou pastora a favela é a minha paróquia a favela é a minha casa a favela é o meu lugar e eu comecei a orar e eu comecei ali sempre ensinando para as crianças cantar a palavra de Deus inventava corinhos com a palavra porque eu creio no poder da palavra nós cantamos na igreja tanta maluquice quer ver uma coisa eu vou dar um exemplo pra vocês é eu te busco te procuro oh Deus no silêncio tu estás na bateria se Deus está no silêncio eu estou procurando porque que eu faço barulho então eu não quero encontrá-lo e se não combina eu não tenho nada contra a bateria pelo contrário eu gosto mas então não fale quer ver outra coisa pois por tuas mãos foram criados terra céu e mar e todo ser que nelas há mentira Deus criou pela sua palavra não foi pelas suas mãos outra aqui a gente canta milagres 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 só Jesus pode operar mentira os magos lá no Egito operaram milagres e não era Jesus então nós precisamos pregar e cantar a verdade e foi aí que eu me peguei eu recebi o nome de macumbeira evangélica porque eu subia o morro dona Marta e descia de lá lendo a palavra de Deus em voz alta eu vou dizer agora pra você se você fala a palavra se você ministra a palavra você guarda a palavra não há não existem principados nem potestades nem tronos nem poderes nem soberanias que resistam porque a palavra de Deus é Jesus então eu lia a palavra como está escrita na Bíblia ensinei pra minhas crianças a memorizar a palavra de Deus em 1990 Deus é que sabe o que eu já passei ali em 2002 acabou o último centro de Macumba em 2004 o morro dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas em 2008 o morro dona Marta recebeu título de modelo pra todas as favelas o governador instalou lá a primeira UPP do Rio de Janeiro sem um tiro sem uma gota de sangue sem uma prisão a favela estava pacificada pela palavra e quer saber mais o que a Globo quis saber que maravilha aquela o governador descobriu como se pacificam favelas fez a pesquisa descobriram que na população do morro dona Marta 83% era evangélica eu não tenho igreja lá eu não sou pastora eu apenas comecei a plantar a palavra era no coração das crianças plantar a palavra repetir a palavra cantar a palavra dizer a palavra você pode ter certeza plantando dá plantando dá hoje o morro dona Marta é um bairro do Rio de Janeiro você não ouve falar de confusão me chamaram para abrir um trabalho na Rocinha eu disse eu não posso eu trabalho todos os dias para manter o projeto porque eu não tenho ajuda minha igreja não dá nenhum tostão não estou acusando eles disseram para mim foi você que teve a visão é você que vai fazer também eu nunca pedi se eu pedir eu sei que vão me dar mas Deus não me mandou pedir nada a ninguém mas trabalho eu tenho meus funcionários todos com carteira assinada eu não trabalho com voluntário porque é voluntário crente só graça de Deus só graça de Deus só graça de Deus então existe uma família família com pessoas especiais pessoas diferentes que tem que ser amadas mas que tem que ser tocadas uma das coisas principais no meu ministério com as crianças é o top eu abraço eu pego no cabelo eu olho dentro dos olhos quantas vezes eu olhei para aqueles meninos e dizia assim bota a cabeça aqui um garoto que amaneceu não falava mais o pai estouraram a cabeça dele do lado do filho deitado ele era louco pelo pai o menino parou de falar e eu disse para ele bota a cabeça aqui e eu chorei com ele eu disse meu filho você sabe esse peito da tia aqui isso aqui não tem leite é propaganda enganosa isso aqui isso aqui é para você botar a cabeça para a gente chorar junto e nós choramos e ali eu fui dizendo para Deus a dor que ele estava sentindo esse menino hoje ele trabalha no metrô do Rio de Janeiro e ele diz para mim de vez em quando tia eu quero aquele abraço eu digo pare com isso agora não está mais na hora olho dentro dos olhos das crianças toco abraço minhas crianças são abraçadas minhas crianças ouvem que elas são lindas minhas crianças ouvem elogios amanhã nós vamos falar sobre comunicação a comunicação positiva ela gera uma resposta positiva a comunicação positiva ela progride para o bem a criança se sente obrigada a responder positivamente porque você diz para ela você é inteligente você é sadio você é bem alimentado por isso eu dou a melhor comida para as minhas crianças por isso eu compro o que eu posso o melhor para eles porque porque eles precisam daquilo para prosperar na igreja quantas vezes você que é líder você tem chamado a pessoa mais chata para conversar com ela e saber como se passa qual a história dela as vezes a pessoa está sangrando por dentro você não tem tempo tempo se faz Jesus Cristo ficou eu creio que era sol no calçadão ouvindo uma mulher imunda doze anos sangrando aquela mulher já estava anêmica aquela mulher tinha mal cheiro porque não tinha os ingredientes que nós temos hoje doze anos sangrando minha irmã você que se queixa de três quatro dias pensa doze e ele parou ele parou para ouvir e mulher quando começa a dar testemunho meu Deus e o pobre do Jairo do lado apressado porque ele achava que a vida da filha dele era uma questão de minutos e Jesus lá ouvindo a mulher no meio dessa calma de Jesus eu ouço um grito um grito de Jairo de dor porque recebeu notícia na morte da filha devia estar com muita raiva daquela mulher que empatou Jesus chega lá e Jesus disse pra ele calma crê a pena fica quieto vambora minha filha é preciso que nós façamos o tempo se você gasta duas três horas com uma pessoa talvez você não vai precisar mais gastar porque só aquele tempo existem pessoas que estão doentes existem pessoas que precisam lhe falar de coisas que elas não tem coragem de falar com ninguém existem pessoas que precisam jogar fora uma dor e ela tem que confiar no pastor quantas vezes eu chego em igrejas e as pessoas me dizem eu preciso falar com a senhora porque não tem ninguém que eu possa falar mas e o senhor pastor se eu falar com ele ele fala com a mulher dele a mulher dele fala com a sogra dele e assim não é assim a pessoa tem que saber que o que ela fala com você ela fala com você doenças existem em todas as famílias pessoas prejudicadas precisando as vezes as pessoas estão do nosso lado precisando conhecer Jesus pessoas pessoas que nos pedem para orar porque elas não se acham dignas de estar com Jesus coisas que passaram falando de Eva quando você lê a genealogia lá no capítulo 5 de Adão a bíblia diz assim este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus o criou criou o homem a semelhança de Deus o fez homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados mas olha aqui esse versículo 3 viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou sete depois que gerou a sete viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas é interessante a genealogia de Adão porque começa a história de Adão com sete cadê Abel cadê Caim pra onde foram desapareceram da história de Adão o escritor do Gênesis não fala mais sabe por que Eva e Adão sofreram 130 anos sofreram choraram se você já enterrou um filho você sabe se você tem filho andarilho por aí você sabe o que é você não saber se seu filho comeu se dormiu se alguma coisa aconteceu mais 800 anos de alegria 130 anos de dor de lágrima 800 de música de canção 800 anos depois de sete parece que sete veio desbloquear as bênçãos Deus tem tempo para você para mim para todos nós não importa o que você está sofrendo hoje Deus tem coisa melhor sempre melhor sempre melhor para o futuro embora Eva tenha chorado tanto a palavra de Deus que estava sobre ela se cumpriu ela seria mãe de todos os seres humanos ela é mãe de todos os seres humanos embora de uma hora para outra tivesse tudo acabado tem momentos no seu ministério que você acha será que eu tenho chamado mesmo porque será que lá na igreja de fulano tudo acontece e na minha não acontece cuidado para você não copiar método dos outros na Ásia menor haviam sete igrejas e daquelas sete igrejas só duas estavam agradando ao Senhor Esmirna e Filadélfia as outras Éfeso precisando de arrependimento te atirar com falsa profecia Sardes já estava morto por causa do pecado Laodiceia gorda balova pérgamo misturado com o mundo mas Jesus estava se movendo no meio da igreja não é? a todas elas a cada uma Jesus Cristo se enuncia como o remédio para o mal que está na igreja para todas ele termina do mesmo jeito quem tem ouvido ouça o que diz a igreja cada uma tinha o seu desafio o seu pecado cada uma e para cada uma Jesus Cristo tinha o remédio certo porque você tem que copiar o que está dando certo não sei aonde vá se retirar toma um tempo porque o problema está na sua casa está na sua mão Deus lhe chamou ele tem algo específico com você para aquele rebanho você tem que crer na misericórdia na graça de Deus que lhe deu aquele rebanho para tomar conta nunca desista nunca pense que Deus tem preferência por algum outro é você que meu irmão é você enfrente os desafios da sua família da igreja busque cada um e peça a Deus todos os dias mais amor amém Senhor 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 Deus todo poderoso tu és o Deus que estendeu os céus e que formou a terra tu criaste todos os universos visíveis e invisíveis tronos poderes e soberanias se dissolvem debaixo dos teus pés tu és tão excelso Senhor mas apesar de tão excelso tu estás aqui agora por isso em nome de Jesus Cristo nós te pedimos ó Pai por esse tempo que tu congregaste os teus filhos aqui que pelo teu espírito tu ministres a cada um deles que haja um toque especial da tua mão no coração de cada um deles que o Senhor esteja confortando cada um que veio que o Senhor esteja renovando a esperança fortalecendo a fé dando a cada um um batismo novo de alegria pra que nós possamos todos sair deste lugar renovados cantando olhando pra frente e sabendo que nós não trabalhamos para ti mas trabalhamos contigo Senhor este é o pedido que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus o boldo o bolo a o Obrigado.